Você vê se é aquilo ali, aquela tragédia, você vê que tipo, o que é realmente uma tragédia, né? Então a gente na vida tem que tomar aqui pra ajudar o próximo. Num momento como esse não tem nem o que pensar, é o básico da vida. A gente sempre sabe que não é desgraça sempre quem vai sofrer é o pobre, né? A pessoa mais humilde sempre que vai sair perdendo. Infelizmente a vida é assim. O que eu vivi aí nesses últimos tempos deu pra ver que existe esperança, né? O povo ainda é humano. Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal. Uma entrevista com o Diego Costa na zona mista de um jogo do Grêmio, nessa retomada do futebol gaúcho depois da tragédia das enchentes. Eu te convido a prestar muita atenção nas palavras que o Diego Costa usou pra falar sobre o que aconteceu no mês de maio no Rio Grande do Sul. Então, bora já ouvir o Diego Costa que atendeu os jornalistas que estavam lá em Curitiba, no Paraná. Eu tava na zona mista e foi um baita de um papo. Olha aí. ...do jogo, mas o jogo que você jogou muito bem, ele não tá descontextualizado de tudo que o Rio Grande do Sul passou. E você se tornou um ídolo, não só da torcida do Grêmio, mas do povo gaúcho, pela tua atitude heróica de resgatar pessoas, abrigar a gente na tua casa, de realmente ajudar, expressar solidariedade. Queria que você comentasse os dois pontos. Um jogo no meio desse contexto e a tua atitude que fez com que o Rio Grande do Sul tenha um carinho muito grande por ti. Bom, primeiro sobre a minha atitude, eu acho que é uma coisa que, sinceramente, eu particularmente não vejo nada... ...além do mais normal, né? Que a gente, na vida, estamos aqui pra ajudar o próximo. Eu acho que me colocar como... Herói, essas coisas não me cabem, porque eu acho que a vida, a gente tá aqui pra poder ajudar o próximo. Eu acho que isso aí é o básico que todas as pessoas têm que fazer. A normal é a pessoa não poder ajudar o que tá necessitado. Naquele momento, eu acho que não foi questão de querer ser herói, nem nada, tava ali pra poder ajudar. E num momento como esse, não tem nem o que pensar. É o básico da vida, mas como hoje em dia muitos valores estão invertidos, né? As coisas anormais, é normal e o normal é anormal. Então, chega a ser triste em certa situação, querer me pontuar como uma pessoa que fez muito, né? Que eu acho que isso aí é uma coisa muito básica da vida, né? Só tenho que agradecer a Deus por tudo que ele me deu. Então, acho que nesse momento a gente tem que sempre estender a mão ao nosso irmão que tá precisando. Sobre o jogo de hoje, sabíamos que ia ser difícil, né? A gente tava um tempo parado, mas a gente tinha muita vontade de jogar, voltar a fazer o que a gente ama. Acho que dentro de tudo a gente tem muito privilégio, né? São as pessoas menos afetadas, por mais que estamos jogando fora de casa, fora do nosso estado, né? Do Grande Sul, mas que privilégio a gente tem estar aqui fazendo o que a gente ama. Temos nossos empregos, né? E estamos aí podendo dar o nosso melhor, como poucas pessoas lá no Rio Grande do Sul não tem nem como saber como começar. Perderam tudo e, então, acho que isso aí é... A gente tem que ter gratidão sempre e agradecer muito a Deus, porque nós estamos num posto de privilégio, né? Então, sobre isso, a gente conseguiu uma vitória importante pra seguir vivo no grupo. E agora temos outro jogo aí, muito importante. O que você achou de 20 mil pessoas? Relatos até de gente que pegou a estrada aí 10, 12, 15 horas pra vir aí. Gente de outros clubes, a gente conseguiu ver torcedores do Curitiba, torcedores do São Paulo. O que você achou da casa cheia, assim? Não sendo a casa do Grêmio, mas cheia. Não, acho que, tipo assim, o que eu vivi aí nesses últimos tempos, deu pra ver que existe esperança, né? O povo ainda é humano. Tem pessoas boas no mundo, tem pessoas que realmente olham pro próximo. Então, isso é bem notário hoje, né? O povo veio tentar nos abraçar, porque a gente sabia a dificuldade de poder jogar tão longe. E eles virem praticamente quase lotar o estádio. Acho que é muito obrigado ao torcedor gremista. Acho que é uma demonstração de amor. Não só o clube, né? Que eles são torcedores. Acho que sempre o Grêmio tá acima de tudo. Mas a nós, jogadores, nos apoiar. Mesmo a gente sabendo, eu me ponho numa posição que temos privilégio, né? Porque nós estamos fazendo o que nós amamos. A gente, somos as pessoas menos afetadas. Comparando com as pessoas que estão lá, passando tudo, toda essa tragédia, né? Sem ter condições, nem rumo nesse momento de um futuro melhor. Mas o importante disso tudo é que existe esperança. O futuro da humanidade, eu acho que é promissor, né? Que a gente, depois daquela tragédia, você viu que o povo foi o povo que ajudou o povo. Então, acho que está de parabéns não só ao povo do Rio Grande do Sul, mas ao povo brasileiro. O brasileiro, quando quer ser brasileiro, é diferente mesmo. O povo brasileiro tem que agradecer muito, porque as doações que eles vêm fazendo é a única forma de erguer aquele Estado, porque foi algo muito feio que aconteceu. E que o povo siga do ano, porque lá ainda está muito feio. Acho que o pior vem agora, né? Que muitas pessoas não têm rumo, não têm um começo. Então, acho que vai depender da nossa força, né? Da força do povo brasileiro. E eu acho que o povo brasileiro, nesse ponto aí, tem que tirar o chapéu, porque está ajudando bastante. Então, muito obrigado a todos que continuem sempre do ano, porque é onde vai fazer a diferença. Diego, você acabou se sentindo ali no meio da partida, e até ameaça ser substituído, mas acabou não sendo. Como é que está aí a situação da... Foi o tornozelo, né? Está legal, alguma coisa mais grave, vai fazer exame. Como é que estão as dores? Não, não, tranquilo. Foi um pisão. Fui dar um carrinho ali, os zagueiros, quando fui saltar, ele pisou no meu tornozelo. Aí ficou doando, mas a vontade de estar ali em campo para poder fazer um gol, que eu estou querendo. Aí ficou ali tentando. O Renato me tirava, não me tirava. Mas eu falei, não, aguenta. Deixa eu aguentar um pouquinho mais. Mas o importante é isso, que a gente ganhou, precisava dessa vitória, precisava dar essa resposta. E esse carinho que o torcedor nos deu hoje, é só gratidão ao torcedor gremista. Ô Diego, tu é um cara muito experimentado, é um dos líderes já desse elenco. O Renato, a direção, tem ouvido vocês, tem convidado vocês para participar da decisão de onde o Grêmio vai mandar os seus jogos. Jogou aqui, aí vai ter um jogo em Caxias, vai ter outro em Criciúma. A gente não sabe onde é que vai ser o Grenal, existe uma ideia de jogar no Maracanã, daqui a pouco jogar em outro estado. Vocês também estão participando disso. Como é que tu vê essa situação do Grêmio não conseguir jogar na Arena? Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre penso positivo, né? Eu acho que é um momento que eu sou aquela pessoa que penso no próximo. Eu acho que tem pessoas que, como eu falei, realmente estão mal. A gente, lógico que é ruim, nós estar lá num hotel, sem nossos familiares, longe. Lógico que afeta isso também, mas eles estão bem, né? Nossos familiares estão bem, nós temos condições de eles estarem num lugar bem, salvo, tendo uma comida, tudo. Então, acho que dentro de tudo a gente tem que agradecer. Independente de onde a gente vai jogar ou não, nós temos que dar uma resposta positiva, né? Porque o povo lá está sofrendo, o povo realmente não tem destino, não vê esperança nesse momento agora. Porque eles estão em abrigo, as pessoas não têm sua privacidade, não têm sua cama. E a gente tem tudo isso. Lógico que é chato estar no hotel, mas acho que nós não podemos usar isso como uma desculpa, né? A gente tem que ser agradecido e saber que a gente somos jogadores de futebol, tem um privilégio. A gente está num grande time, estou em hotéis, comida boa, dormida boa. É chato, é. Sim, mas é um momento que agora o povo está sofrendo e nós também temos que dar uma resposta, né? Porque o povo está sofrendo, a gente não tem que sofrer. Eu acho que a gente sempre sabe que não é desgraça, sempre quem vai sofrer é o pobre, né? A pessoa mais humilde sempre que vai sair perdendo. Infelizmente, a vida é assim. Então a gente tem que ter consciência e ser agradecido, porque a gente tem um privilégio de estar aqui fazendo o que a gente ama e tem totalas condições de estar no conforto, né? Você chegou a receber a solidariedade, a ligação de amigos teus, tempos de Atlético de Madrid, Chelsea. Por que repercutiu no mundo inteiro essa enchente, né? Ah, o pessoal, é o que eu falo, a gente sempre vê tragédias assim pela TV, né? Você vivenciar aquilo ali é totalmente diferente. Você começa a ver a... sempre tive a humildade, vê a vida bem, né? Tipo assim, sempre vindo de família humilde, então sei o que é valorizar e agradecer sempre a Deus, independente de qualquer situação que a gente vem passando, eu possa vir passar. E o pessoal sempre pergunta, fica curioso, vê aquilo tudo que está acontecendo, mas vivenciar é outra situação. Acho que você vivenciar aquilo ali, aquela tragédia, você vê que tipo, o que é realmente uma tragédia, né? Então o pessoal sempre dá aquele apoio, pergunta, muitas vezes é uma forma de ajudar, muitas pessoas queriam ajudar, doar, essas coisas. Então, tipo assim, como eu falei, o bom é isso, que existe esperança, né? O povo ajudou o povo, né? Acho que isso é uma tragédia que a gente pode tirar de positivo, foi que a gente viu que existem pessoas boas no mundo e que o povo brasileiro está de parabéns porque abraçou a causa e está abraçando, né? E estão ajudando bastante. A gente sabe, por exemplo, que o Marcelo Moreno, não sei se vocês cruzaram aí, né? O Marcelo Moreno conseguiu fazer um contato com o Roberto Carlos e o Roberto Carlos disse que se solidariza e ia falar com o Real Madrid. Eu não sei se alguém que jogou contigo na Europa fez essa ponte para se colocar à disposição, para ajudar, porque toda ajuda é bem-vinda nesse momento, né? Ah, eu acho que o povo está ajudando, né? Naquele momento eu quase não conseguia comunicar com ninguém. O pessoal estava ali naquele momento, mas eu vi que o pessoal vem ajudando bastante, o pessoal mandou algumas mensagens para poder ajudar. Então, de alguma maneira, acho que é tão importante quem estava lá naquele momento, mais importante quem está fora, né? Que as doações que chegam, que é onde vai fazer o estado do Rio Grande do Sul se reguei outra vez. Então, acho que aqui todos são importantes. Portanto, quem estava lá naquele momento e os que estão doando, porque eu acho que é onde vai fazer a diferença. Obrigado. Valeu. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa o teu like se não deixou ainda, tá? E por favor, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vão aparecer na tela outras entrevistas e outros conteúdos que eu fiz e que estão aqui no YouTube. Me segue nas outras redes sociais, a gente se vê. Valeu. E aí, por favor, se inscreve no canal e ativa as notificações.